Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Hoje vocês não vão ver aqui a figura do André. André hoje está nos bastidores por uma ocasião muito especial. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E como ano passado nós fizemos um programa só com mulheres. Deu muito certo, as pessoas gostaram, então a gente resolveu repetir a dose esse ano. Hoje quem vai apresentar o programa sou eu, a Cláudia. E vou receber mulheres incríveis aqui pra gente bater um papo de uma hora. E hoje eu vou apresentar as nossas convidadas. Márcia Carvalho, profissional da beleza, uma pessoa super conhecida na cidade. Cecília Gabriel. Cecília Gabriel é um ícone, né? E recebe todos com tanto carinho que acabou sendo assim, meio que mãe, né? Do parque aeroporto inteiro, né Cecília? Exatamente. E hoje eu queria conversar com vocês assuntos assim, são duas mulheres que têm uma paixão pelo carnaval em comum. Mas a gente vai deixar um pouquinho do carnaval de lado e vamos conversar sobre os desafios e as lutas das mulheres aqui presentes. Eu vou começar com a Márcia. Márcia, você é uma pessoa linda, muito bem resolvida, mas você é uma pessoa que tem uma alma, como a gente conversava nos bastidores, tem uma alma feminina, uma pessoa, uma mulher linda. Mas você nasceu menina, era um homem, uma mulher aprisionada num corpo feminino, masculino. E você não tem como dizer, é uma mulher admirável, né? E eu gostaria que você contasse um pouco sobre isso, né? Os desafios pra você, né? Ser a mulher forte e linda que é. Primeiramente, boa noite, né? Então, desde o início, né? Graças a Deus eu tive familiares junto comigo, entendeu? Minha mãe desde novinho na escola, entendeu? A diretora chegou a chamar pra poder falar sobre a minha homossexualidade, mas a família já desconfiava, né? E graças a Deus que a família sempre aceitou, minha mãe desde o início, quando foi chamada lá, ela até falou ainda com a diretora. Meu filho não é doente, ele apenas é o que ele é, ele quer ser feliz, é o direito que ele tem. E desde o início, entendeu? Eu tive uma criação muito boa, muito respeito, tá entendendo? Pra não poder chegar onde eu estou hoje, entendeu? Foi claro que não foi fácil, entendeu? Com a luta de qualquer uma pessoa não é fácil. Mas, graças a Deus, estamos aqui hoje, firme, forte. E é isso, só tenho a dizer que agradeço muito as pessoas que estavam do meu lado, principalmente os familiares. E assim, você é uma mulher completa, né? Uma moça que cuida da tua casa, profissional, esposa, carnavalesca, né? E como é que... Eu vejo que a sociedade te respeita muito, né? Você conseguiu se colocar lindamente perante a sociedade e eu acho muito bacana, né? Como é que você construiu isso, né? A gente sabe que fácil realmente não foi. Mas isso que eu torno a repetir, acho que o meu patamar foi a família, entendeu? Eu acho que quando você vem de uma boa criação, de uma boa estrutura, tá entendendo? Acho que tipo assim, a partir do momento que a sua mãe, as suas familiares te ensinam a impor respeito, a respeitar, e isso se retribui a gente mesmo, entendeu? E hoje eu sou casada, casei há pouco tempo, faz um ano de casado, e só tenho que agradecer a minha vida, dia de hoje. Acho que foi simplesmente assim, por ser uma pessoa humilde, simpática, brinco com todo mundo. Às vezes quando eu vejo preconceito e ter aspas, entendeu? Eu não levo nada a sério, entendeu? Acabo até brincando com aquilo ali que a pessoa me proporciona, entendeu? Aí quando ele quebra o gelo, quando vê, é tudo amigo, entendeu? Eles veem que tipo assim, acho que nem todo mundo é igual a todo mundo, né? Então é onde que eu tento estar sempre aproximando no meio deles. Cecília é uma pessoa que te conhece faz tempo, né Cecília? Que é uma pessoa também que... Mãe de todo mundo, como eu disse já, porque o carimbo que você recebe às pessoas, né? Abre os braços, abre as portas da tua casa, não é? Como é que você vê os desafios, né? Você conhece a Márcia já há um tempo e lá na sua comunidade, no parque aeroporto, você tem donas de casa que te ajudam, você sempre está junto com elas, até dando aquele apoio psicológico que eu já vi, né? Como é que você vê a mulher moradora da periferia hoje, né? Com todas as coisas que lhe são negadas, muitas vezes, né? Você tem uma experiência bastante larga nessa observação. Por que você falasse um pouco disso? Boa noite, né? Eu, Claudinha, eu sempre costumo dizer que agora mesmo a Marcinha falou que isso vem de família, né? E quando a gente tem uma estrutura familiar, é a base de tudo. Família é a base de tudo. Então, eu lembro já, assim, eu tenho esse jeito de acolher as pessoas na minha casa, que eu vim, assim, meu avô, ele era tropeiro, e a minha avó recebia todos os tropeiros na casa dela. Eu lembro, assim, da casa da minha avó, a minha, né? Assim, era uma coisa, assim, era extensão da casa dos outros. Todo mundo chegava e parecia que era o dono da casa. Então, eu aprendi aquilo, aquela maneira da minha avó tratar as pessoas, eu acho que eu levei pra minha vida. E depois eu tive, assim, uma família, meu pai, minha mãe sempre foram assim também, de fazer caridade, de estar junto, de abrir a casa. E eu tive uma base muito grande, que eu estudei, quer dizer, hoje em dia, os outros falam, é freira, pátria. Eu tive uma base, que eu estudei no Marilac, e de lá, gente, eu aprendi tanta coisa, mas tanta coisa, que eu levo pra minha vida. Depois eu trabalhei com as irmãs aqui na Missionária de Maria, na Escola de Martins. Então, eu fui aprendendo. Muita coisa eu trouxe da família, muita coisa eu trouxe dessa convivência. De ver, eu lembro que ali tinha Casas Pias, né? E a gente, e o primeiro grupo jovem de Itaubaté foi eu que fundei, na Casas Pias. Isso em 66. Eu fundei o grupo jovem ali, era Avante com Cristo. E eu fundei o grupo jovem na 4 de março, nas Casas Pias. E o padre Aurélio, que hoje é bispo, ele fundou na Estiva. Então, a gente tinha aquela convivência de grupos jovens. Isso já em 64. É tempo pra caramba. Então, aquilo lá, eu vim trazendo aquela convivência de ver, de acolher. E aí, eu sempre trabalhei na preferia, sempre. E aí, como eu sou artesã, e eu também, assim, eu falo que artesã é a fada de todos. Porque a gente mexe tanto com a mão, e você pode, por exemplo, falar de mim é feio, né? Mas eu gosto de falar de mim. Não é feio nada, eu acho que muita gente precisava saber sobre isso. Aí, quando chega o inverno, assim, aí eu fico, agora eu já começo. Começo a fazer touquinha de lã, sapatinho de lã, gorrinho e casaquinho. Então, e aí eu começo a doar. Aí, fala, aí vem uma criança que tá precisando, aí vem outra criança que tá precisando. Então, eles falam, Cecília, quantos já teve? Não importa quantos tem. Vou fazendo, e quantos for aparecer, se for preciso, eu faço mais. Então, é assim, eu aprendi a fazer isso. Mas eu aprendi justamente com as pessoas que faziam isso. As irmãs das Casas Pias, elas sempre fizeram isso. E eu lembro de uma vez que a gente fez uma festa na Casas Pias pras senhoras, né? Aquelas senhoras que moravam lá. Aí, eu nunca mais esqueci disso. Aí, eu fui entregar o presente, aí a madre perguntou, quem que é esse? Ah, é daquela velha lá. Ela falou, Cecília, que coisa feia. Ela não é velha. Não fala isso. Você fala que é daquela senhora. Aí, fez eu pedir desculpa com a mulher. E aquilo ficou pra mim a vida inteira. Agora, hoje, os meninos me chamam de velha. Eu sei que é carinho. E é o mesmo carinho que a madre não entendeu, entendeu? Mas, eu acho assim, muita gente que talvez esteja assistindo hoje, lembre desse episódio. Porque eram muitas meninas. Porque, naquela época, existia Filho de Maria, né? Era... Eu fui muito religiosa. Mas, sempre, fui muito de carnaval também. Então, eu não tenho como. Eu deixei de brincar carnaval. Porque eu vim de uma família. Meu pai tinha uma banda Santa Cecília. Ele tocava na banda Santa Cecília e fazia carnaval. Então, a gente ia pro carnaval com ele. Então, é assim, é carnaval. Hoje, a gente não ia falar do carnaval. Mas, o carnaval veio comigo desde a minha infância. Então, isso de trabalhar na periferia, Cláudia, é uma coisa que é gratificante. A gente não tá fazendo. A gente tá recebendo. Quando eu vou visitar uma pessoa que não é nem nasceu, ou que uma pessoa que eu sei que o marido tá desempregado, eles me tratam com tanto carinho que eu saio de lá e eu fico pensando, nossa, mas o que eu vou fazer? Eles não tão precisando. Eles têm mais do que eu. Eles, sabe assim, eles têm uma aceitação. É diferente que você fazia. Por exemplo, ah, alguém deu, não sei o que, uma pessoa. E dá, tudo não recebe. Se você dá uma coisa, você recebe em do outro. Entende? Aí, quando a gente fala, ah, o bairro Parque do Oporto é pobre. É rico de coisa assim, de ser humano. Os seres humanos lá são assim, é uma coisa maravilhosa da convivência. Eu trabalho lá na escola há muitos anos, né? Eu costumo brincar que eu passei Fidel Castro, que eu fiquei mais tempo no poder, né? E vou continuar brincando. Então, eu brinco com ele. Quando eu vejo aquela senhora que vem, é, Cecília, você almoçou? Não. Eu acho que vocês já chegaram a pegar gente chegando com pratinho assim lá no cantinho. Você disse, vem e comer, agora você vai comer. Então, gente, eu quero mais o que da vida? Então, Flávio, se você deixar, eu fico o resto. Eu fico o resto da noite aqui só falando das coisas que me fazem o bem. Entende? Eu acho que toda pessoa devia dedicar, assim, um pouco do seu tempo pro outro. Não precisa mais nada. Mas esse carinho que você recebe, Cecília, define a mulher que você é aos olhos dos outros. E o mesmo vale pra Márcia. Eu vejo o respeito e o carinho que as pessoas têm por você, Márcia. Então, eu acho que isso reflete a mulher que você é. Me fala uma coisa, né? O que você acha, não só como mulher trans, mas como mulher, né? Em todos os sentidos na sociedade, o que você acha que são as lutas, as principais lutas hoje? Você luta pelo quê? Bom, eu luto pela, não só pela nossa classe, entendeu? Porque independente da nossa classe, acho que todos somos uma classe só. Entendeu? E por isso que às vezes eu falo pras pessoas. Tem pessoas que falam pra mim. Ah, você não é mulher. Ah, você é mulher. Você não é. Aí eu falo assim, gente, acho que a palavra mulher pra mim é um termo, assim, muito forte. Entendeu? Às vezes eu posso distinguir mulher em duas palavras. Tem mulheres e a mulher. Mulher pra mim é aquela que vive o seu dia a dia, que respeita o seu próximo, que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos, que independente não só da sua família, mas abraça o mundo, tá entendendo? Com respeito, com dignidade. Então, eu cabo me encaixando nessa palavra mulher. Porque eu acho que palavra mulher pra mim é você também tá fazendo bem. Entendeu? Tem várias amigas minhas que vão na minha casa, que os familiares acabam não aceitando. Entendeu? É verdade. Tem muitas que vêm em casa, entendeu? Coisa feia isso. Aí elas têm, eu como mãe Márcia, eu sou chamada na boca delas como mãe Márcia, entendeu? A luta é muito grande. Tento tirar as meninas das coisas erradas, das drogas. Às vezes elas até falam assim, ah, você é muito brava, você é muito nervosa. Eu acabo até batendo nela igual como se fosse mãe de verdade. Pega os chinelos, se fizer coisa errada, eu vou e reprimo, entendeu? E elas, às vezes, tem muita rir da minha cara, entendeu? No começo até chora. Mas é aquele negócio, entendeu? Eu quero lutar por um mundo melhor, entendeu? A sorte que elas não tiveram no passado é aquilo que eu tento proporcionar pra elas hoje, entendeu? Que, embora não teve sorte da mãe delas poder cuidar delas, mas tem aqui, eu também vou poder cuidar delas. É o seu papel de mãe, né? É a Márcia Carvalho sendo mãe, por que não? Com certeza. Falar em mãe, né? De repente, assim, muitas mulheres sonham com seus filhos, sonham ter filhos. E você? Ó, meu sonho é adotar, mas por enquanto agora não. Primeiro quero estabilizar, arrumar um emprego, assim, fechado, tudo. E mais tarde, quem sabe, Deus me profissionar, eu quero abrir uma casa pra o povo de LBT pra cuidar, entendeu? Porque, infelizmente, ainda é muito carente nessa parte, entendeu? E, às vezes, elas têm vontade de ir pra um abrigo, acaba não indo pelo como que vai ser a maneira de ser tratada lá dentro. Então, meu sonho é fazer uma casa, entendeu? Desse jeito. Olha que bonito isso. É, de fato, né? Uma forma de ser mãe. Sim, né? Muito bacana. É, mas isso que ela fala, assim, de ser mãe... Ela já é, né? Ela já é uma mãe zoa, entendeu? Porque, assim, a mãe não é aquela que gerou, entendeu? Esse carinho que ela tem com as meninas, é de mãe. Porque só quem cuida é mãe, né? Mãe cuida muito. Então, eu acho que, às vezes, eu falo pras meninas lá, você... Ai, porque não sei quem não me respeitou. Falei, e você se deu respeito? Né? Essa puxadinha de olhinha nesse assalto. Ai, eu disse, filha, mas você... Em vez de você me defender, eu falei, peraí, vamos conversar. Então, aconteceu um episódio lá. É, porque fui no ônibus, porque não sei o que. Eu falei assim, olha... Você não se comportou, filha. Porque, assim, a gente tem que saber a hora de parar com as coisas. A gente tem que saber tudo. Então, eu acho assim, não é... Você... Ah, toda hora alguém me desrespeitou. Toda hora... Certo que a gente... Tem vezes que a gente recebe alguma... Acho que o povo também é um pouco da verdade nessa ação, né? Acho que cada ação tem a sua reação. Já acha assim... Aí, esse negócio de dizer... Ai, por causa de preconceito, essas coisas... Então, parece que já ficam esperando, já. Eu falo pra eles, não, gente, não é assim. Vocês têm que ficar atentos. É lógico, quando alguém te faltar com respeito... Sim. Ou falar alguma coisa... Mas não fica, assim, já achando que qualquer coisa já é emotivo. Não é assim. De que a pouco o preconceito acaba vindo da cabeça deles mesmo. Deles mesmo. Até a gente fez um dia uma roda de conversa lá na quadra sobre isso, entende? De preconceito. Vamos estar atentos ao que é e ao que não é. Entende? Porque, às vezes, tem pessoas que são maldosas mesmo, né? Tem pessoas que já fazem assim. Agora, tem algumas pessoas que... Por ignorância. Por ignorância. E, porque, assim, falam aquilo, mas não achou que ia ofender, entendeu? Mas, lógico, que você não pode deixar que as pessoas deram isso à frente. Mas, vamos também ser generosos, pensar... Não, vamos ver. Por que ela é assim? Por que ela está agindo assim? Será que se a gente conversar com ela, será que a gente não... Ela não vai melhorar? Porque não é possível. Às vezes, a pessoa... Ela é... É só explosão, né? Na hora, assim. E o que faltou? Faltou alguma orientação. Porque a escola não pode mais falar de sexo. Na escola, agora, não pode mais falar, né? Rosa e azul? Rosa e azul. Ou é rosa ou é azul. Eu falo... Eu prefiro o estado. É. Eu prefiro o vermelho. Eu prefiro o vermelho. Aí, então, aí eu falo assim... Eu acho que está uma confusão muito grande com esse entendimento de quem é homem, quem é mulher, quem nasce. O meu filho, quando nasceu, o chavado dele era tudo rosa, porque eu adorava ficar de rosa. E eu fiz ele e ninguém falava nada. Um blusinho de cor-de-rosa. Sabe? Não... Qual o problema? Acho que tudo hoje, de hoje, é um rótulo, né? Exatamente. Eu sei sempre que esse rótulo. Mas sabe que, antigamente, né? Que preguiça desse rótulo, não? É rótulo. A gente não tinha ultrassom, né? A gente não sabia o que o chavado era, né? Então, vinha o que viesse, né? Era um bebê. Era o meu bebê, né? Aquela coisa assim, era o meu bebê. Aí eu sabia se era homem, se era mulher, então... Sabe? Hoje em dia, não já... Ai, a mulher... Nossa, tem que fazer aquele quarto de princesa. É homem, tem que fazer aquele quarto de machucar. Gente... É errado. Deixa o bebê escolher, né? Deixa o bebê escolher. É o bebê. Aí, eu... Assim... Eu fazia amarelo, né? Mas não. Se era rosa, daí, quando eu nasci, nossa, tinha que trocar, porque... Nossa, que vai usar, né? Então, eu acho que tudo isso é uma coisa assim que, com o tempo, as pessoas vão aprendendo. Agora, se a gente não tiver uma educação na escola que venha realmente explicar, aí agora fica complicado. Sim, senhora, você tocou num ponto importante, que é a educação, né? Eu acho, sim, que a gente hoje passa por muita coisa proveniente da falta dele, né? Nós temos uma educação precária no Brasil, não estou dizendo educação das letras, educação para a vida, né? Eu vejo você, Cecília, como uma matriarca, né? De uma família grande e que é um matriarca como tem que ser. Eu sinto hoje nos seus netos, nos seus filhos, o seu reflexo, desse seu pensamento, dessa sua linha de conduta. E, na fala da Márcia, eu vejo que ela passa isso também para as amigas dela. Márcia, hoje a gente vive um mundo muito... Hoje eu conversava ainda com um amigo, tudo muito individual, né? Tudo muito, assim, virado, voltado para o próprio umbigo, não é? Como é que você vê esse desenvolvimento humano, né? Humano, com relação aos problemas que a gente tem hoje, não só da homofobia, né? Mas o feminicídio, por exemplo, né? Nós, enquanto mulheres, a gente não tem como não nos preocupar com o feminicídio. A gente vê todo dia, cada caso mais cruel que o outro. Como é que você coloca para você mesmo o que deveria, né? Como é que a gente pode mudar essa realidade? De que forma, né? Se é só a educação? Como é que você concatena essas ideias, né? Que é complicado de entender. Bom, eu acredito assim. Muitos dias de hoje falam, ah, a sociedade julga, ah, olha o que a sociedade vai dizer. Olha o que os presidentes estão fazendo, olha o que os deputados estão fazendo. Eu acho que, tipo assim, os deputados da sociedade somos nós. A gente coloca eles no poder. A partir do momento que eles não fizer o mundo melhor, o mundo melhor que eu digo assim, é de colocar muito à frente o poder e pensar a mais no ser humano, entendeu? Então, quando não tiver esse paragrama desse meio termo, tá entendendo? Não vai na frente de jeito nenhum. Porque aí o povo diz, a lei tá aí, a lei tá pra todo mundo e acaba não cumprindo. Eu acredito que, tipo assim, eles pregam muito uma coisa e não faz aquilo que deve ser feito. Entendeu? Então, eu acredito que, tipo assim, enquanto o poder não ir lá e se preocupar mais com o próximo pra acabar um pouco com essa causa, tanto do preconceito, do sofrimento, as coisas não vão mudar. Então, eu acho que, tipo assim, eu acho que essas pessoas que estão no poder não pensam nem no... Eles não querem saber, tipo como se diz assim, eles não querem saber do poder. Eles querem o dinheiro e o poder ao mesmo tempo. Então, é isso que eu acredito que tá faltando, é cortar um pouco isso, entendeu? O povo pensar mais no fulano que tá lá atrás, precisando, às vezes, de uma mão amiga, entendeu? Enquanto não parar com isso, infelizmente, a gente vai ver muito caso por aí de mulher ser espancada, tá entendendo, de preconceitos por aí. Então, acho que tá na hora do povo, do povo, não o povo brasileiro, o mundo se unir mais e falar chega, basta, entendeu? Vamos pensar mais no ser humano. Complicado quando a gente vê mulheres a favor de questões e opiniões contra as próprias mulheres. Eu não consegui ainda. Como jornalista, já vi, participei de muitas coisas, mas eu não entro na minha cabeça, né? Mulher, vou usar até um termo bem popular, pra que as pessoas acompanhem, né? Jogar contra mulher. E hoje a gente vê muito isso na sociedade. Cecília, me explica. Então, Cláudia, eu sou meio, assim, já sou meio grosseira na minha atitude, eu acho assim, que mulher não gosta de mulher. Mulher é assim, parece que outra mulher incomoda. Assim, você põe uma candidata lá, boa, que você sabe, que você vai, aí parece um cara lá, lindo, bonito, e que vai fazer tudo errado. E eu, errada, o que aquela mulherada faz, vai lá, em vez de votar na companheira, que é mulher... Fortalecer a classe, né? Fortalecer a classe, não. Vai lá e vota no bonitão. Aí depois toma no nariz, porque o bonitão só vai errado. Mas tudo bem, eu não aceito essa ministra nossa aí, mas de jeito nenhum, eu não aceito mesmo, porque ela faz, tudo que ela faz é contra as mulheres. Tudo, tudo contra as mulheres. Então, aí eu, lá no bairro mesmo, outro dia eu tive esse questionamento. Gente, vocês... Aí eles falam assim, sai candidato, vocês falam por quê? Pera pra vocês votar no bonitinho do bairro? Falo, porque realmente as mulheres, elas não, elas reclamam, muitas delas reclamam que a mulher não tem vez, que a mulher não tem trabalho, que a mulher é discriminável, mas elas não colaboram. Muitas são assim. Elas preferem ficar acomodadinha lá, votar em quem o marido mandar, pra não ter confusão na casa dela. Fica ali, quietinha ali e reclama. Porque tá faltando isso, tá faltando aqueles dias, reclamar do ônibus lá pra mim. Ah, Cecília, vai só abaixo assinado, senão eu vou fazer. Não vou fazer porque eu já fiz abaixo assinado do dia e eu que tenho que sair de casa em casa pedindo pra assinar. Vocês não... Ninguém reclama, só vem reclamar pra mim, não vou. Aí eles, que é ponto de ônibus. Elas querem umas coisas que não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa que elas têm que pegar os direitos delas. Querer uma boa creche pro filho, querer médico, entendeu? Ah, eu fui marcar médico, daqui um ano só que eu tenho ginecologista. E você fez o quê? Você não falou nada? Ah, eu marquei, tô esperando. Eu falei, não, você tinha que falar, não, eu quero, eu preciso. Vai na rádio, briga, vai... Ah, não, mas daí... Ai, eu não tenho jeito. Luta pelos seus direitos, né? Luta pelos seus direitos, mas elas não... É isso que acabou a Cecília lá atrás e resolvendo tudo. Não, é, lá é assim, vai, vai, vai. Gente, olha, faz parte da liderança formar outras lideranças. Outras lideranças, né? Você faz muito bem isso. Não, porque assim, não adianta, eu falei assim... Não, vocês têm, vocês têm que brigar. Vocês têm que falar. Não sou eu que tenho que ir lá e brigar. Porque pra mim tá cômodo, eu não tô doente, entendeu? Agora quem tá doente tem que ir lá, eu vou reclamar lá. E as mulheres têm que aprender, gente. Isso eu falo mesmo, é dia das mulheres, eu defendo as mulheres, mas as mulheres têm que aprender a brigar pelos seus direitos. Essas mulheres, eu tenho hora que eu fico brava lá no bairro. Fico brava mesmo. Fico assim, gente, tá na hora de... Olha, nós somos maiores de quantidade. Sim. Chega na hora de votar, o homem ganha. O raiva que eu tenho. Concordo com isso, Márcia. Eu fico com raiva, eu fico com raiva, juro que você é. Na hora de eu poder dizer, não, chega, né? Chega, fala assim, gente, chega, vamos, vamos fortalecer o Congresso, vamos fortalecer. Câmara Municipal de Itaúba tem uma vergonha. Não tem mulheres e tem, aqui na cidade tem mulheres... Pouquíssimas mulheres nas cadeiras da Câmara. E Itaúba até tem mulheres capacitadas, que eu sei de mulheres aí, que se estivesse lá, estaria brigando, estaria brigando por nós lá. Muita gente. Não, vai lá, não tem nada contra também, vereador. Acho que ele também tem direito. Mas vamos dividir um pouco as cadeiras lá. A realidade tem que ter candidatas e o povo é aquilo, né? Tem que fortalecer. A metade, a metade, nada só colocar a parte de um ou outro, de ver assim, é essencial e obrigatório. A metade da bancada, homem e a metade, mulheres. Então, já tem a cota. Gente, ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que as pessoas nem possam me ouvir porque eu sou nele. Fique à vontade, aqui você tem a verdade. Gente, pra candidato, pra poder registrar a candidatura, tem que ter uma cota de mulheres. Vocês não acreditam que a gente tem que correr atrás de gente pra gente preencher a cota. Então, o que é mais o que é? Cecília, é isso que você falou. A gente tá vivendo recentemente no Conselho Municipal de Cultura. A gente tá suando pra conseguir cumprir com as cadeiras da sociedade civil. Aliás, ficou convite, viu? Vocês duas militantes da cultura. Vou lá. O Conselho Municipal de Cultura está necessitando de pessoas firmes e fortes. Porque, às vezes, eu fico pensando, eu não quero falar mal de mulher, gente. Porque, daí vai falar, nossa, Cecília só... Não é, mas, gente, chegou a hora. Porque, assim, teve mulheres que vieram brigando lá atrás de nós, Dandara e Jona Dark. Nossa, muitas. Gente, muitas mulheres vieram brigando pra que a gente tivesse esse espaço hoje em dia. Olha, a Irandina, a Irandina, gente, brigou com tanta gente. Porque a gente não passa, a gente não passa. Porque a gente não passa. Entendeu? E agora, gente... Acho que a gente tá na prova, né? Exatamente. Até o ponto da Mangueira. A Mangueira disse... Você viu? É, Marielle. E a Paula tá aí, ela ganhou, tá vencedora. Eu tô aí amanhã, ela... As Marieles... As Marieles... Então, gente, a Marielle sofreu muito naquele Rio de Janeiro. Pra abrir caminho pra outros. E as pessoas não sabem. Ai, mas as mulheres, coitadas, elas não têm chance. As mulheres não têm... Não tem porque não quer. Porque todo mundo tem... Todo mundo nasce com sabedoria. Todo mundo nasce com liberdade. Todo mundo nasce... Tem que aproveitar. Todo mundo consegue. Agora, se você cruzar os bracinhos e achar que tá tudo ruim... Vai continuar. Vai continuar. Vamos brigar, mulherada. Hoje é seu dia. Aí, hoje mesmo eu já recebi assim. Não adianta me desejar um feliz dia das mulheres. Levante e venha lutar com a gente. Porque é todos os dias. É dia de luta. É palavra de ordem. É todos os dias, né? É todos os dias. Ah, é porque vai no emprego, ganha menos. Vai lá e briga. Não, eu quero mais. Se não, eu vou sair, eu sou boa, eu faço isso, faço aquilo. Entendeu? Vamos... Não vamos só reclamar, gente. Eu acho que não tá na hora. Nós tivemos mulheres maravilhosas por trás. Que vieram abrir um caminho pra gente. Só que, infelizmente, a gente tá deixando um pouco a desejar. Eu acho, eu mesmo, eu mesmo, eu falo por mim. Eu saí vereadora e tudo. E agora eu já não quero mais sair vereadora. Porque eu acho que já não é mais a minha época. Mas tem hora eu falo assim, não, gente, eu acho que eu vou, viu? Porque não é possível. Não parece uma mulher lá pra brigar? Porque tem que ir. As mulheradas tem que ir lá. Eu acho que é a época assim. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha, a gente precisa de ter que ir a cantar. Não sabe não ser pra isso. Mas então, até a nossa... Eu sei que tem mulheres que talvez estejam me ouvindo ou vou ouvir, que sabem que elas têm capacidade de ir lá, de brigar. Porque não... Não. Esse negócio de... Ai, feliz dia das mulheres. Feliz pra quem? Pra mim? Pra você? Pra mim? Eu já tô aposentada. Mas minha filha vai aposentar quando? Minha neta vai se aposentar. Minha neta acho que nem vai se aposentar, eu acho. Porque daí, agora já tá acabando o PIS, acabando isso, acabando aquilo. Daqui a pouco acaba a aposentadoria também. Não adiantou nada a gente ter lei trabalhista. Tá acabando tudo. Mas você nunca pensou na política e tal? Você falou que não tem jeito pra isso? Eu não tenho não, porque eu sou muito brigada nessa parte, tipo assim, eu não vou querer saber quem é quem, quem deixou de fazer, se eu vou correr perigo. Se eu entro no negócio dele, isso eu vou acabar entrando com cabeça. E eu sei que, tipo assim, eu vou ter que pensar muito, tá entendendo? Porque eu acredito assim, é fácil pra entrar, agora pra sair, entendeu? Mas precisava sair uma liderança, né? Dessa, eu acho que, vamos lá, em Taubaté, você falou do público LGBT. Nós não temos uma liderança política forte. Acho que não só no LGBT, acho que, tipo assim, se eu fosse entrar nessa parte, eu não ia só lutar por isso. Eu ia lutar independente, que seja por todo, pelo povo. Pelo povo. Pelo povo, exatamente. Eu, tipo assim, sou uma pessoa que eu me dou, eu penso muito no ser humano. Eu acho que ser humano, pra mim, não tá nessa classe LGBT, mulher, homem, criança, não, todos. Tá entendendo? Eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito mãezona. Você viu, sei lá, uma criança no meio da rua, passando choro, que eu já quero abraçar, entendeu? Então, é aquele negócio que, se eu entrasse, eu ia acabar brigando com o meio mundo. Você tá entendendo? Eu odeio injustiça. Quem me conhece sabe. Eu odeio injustiça. Eu grito 24 horas pra justiça. Eu sou uma pessoa que eu acordo, 6 horas da manhã, eu oro. Na hora, 6 horas da tarde, eu também oro. Na hora que eu vou dormir, eu oro. E o dia a dia, toda hora, sempre agradecendo a Deus. Sou a pessoa que eu sou, sabe, muito solidária com a justiça. Eu odeio injustiça. Mas tem que ser, né? Eu acho que todos, não só nesse momento, mas se a gente for olhar na história do Brasil, né? Se a gente for voltar atrás, o povo brasileiro, mundial, enfim, eu acho que a gente tem uma história de injustiças muito grande, né? Se a gente for buscar aí na memória, nos livros de história, é por isso que... A história que a história não conta. É, a história que a história não conta. A grande verdade. A história que a história não conta. Então, nós temos hoje que aproveitar, né? O Dia da Mulher não é só o dia 8 de março, é todos os dias. E todos os dias a gente tem que acordar de manhã, orar e batalhar. E formar novas lideranças que vão batalhar pra gente lá na frente, na hora que a gente não puder mais. E descobrir toda a verdade que tá escondida debaixo dos planos, né? Então, acabo de receber uma notícia que uma das nossas convidadas não vai conseguir chegar a tempo, a Selma. Está em trabalho, né? Em São José dos Campos. Beijo pra você, Selma. A gente conversa numa outra oportunidade, porque você é uma mulher forte. Tem muita coisa pra contribuir pra sociedade. E é muito bacana isso. Ainda falando das lutas, né? Hoje, a gente luta por coisas que são inerentes à mulher e ao homem também. A gente luta pelo ser humano. Mas, não dá pra gente entender determinadas formas de violência. Até, alguns minutos atrás, a gente falava do feminicídio, né? Pessoas que têm intolerância à mulher. Eu não sei se é modinha, eu acredito que não. Mas, antes, Cecília, não se falava disso. Aquela cortesia, aquela gentileza que não deve ser só com a mulher, mas com qualquer ser humano. Aonde que ela foi parar, gente? Eu acredito que, dia de hoje, a mulher teve mais poder pra mostrar o que tava acontecendo com ela. Porque, antigamente, ela era mais fechada, né? Tinha vergonha de botar a cara tapa pra poder mostrar. Ó, sociedade, tô aqui, ó. Toda arrebentada. Me ajuda, me ajuda. Então, eu acredito que, dia de hoje, elas querem mostrar o poder dela, entendeu? Mas, muito, ainda acaba se acatando pelo medo, né? Mas, e o pouco que vai, vai gostando que tá na hora de dar um chega com o seu povo. Medo, acho que não cabe mais na gente, né? Não cabe. Mas, o Cláudio, eu sempre penso assim... É, eu falo assim, antigamente, os homens eram muito gentis. Muito. Eu vim de uma família que, que era assim, sempre assim, respeitava os mais velhos, respeitava, assim... Ninguém sentava na mesa antes que o meu avô sentasse. Então, mas aquilo não era imposto dizer assim, ah, a gente tinha que obedecer. Não era imposto. Era gostoso. A presença do avô na mesa. Entende? A gente esperava o meu avô sentar e aí a gente sentava. Eu costumo dizer, antigamente tinha calor, mano. Era uma coisa gostosa. Só que hoje, se perdeu o respeito. Não tem, não tem a falar de família. Não existe aquele, assim, aquela aprendizagem de família. O carinho que tem na família e você leva lá fora. Então, hoje em dia, as mulheres também, elas se... Todo mundo agora é dono do seu nariz. Tem sua liberdade, né? E eu lembro, minha avó, ela não trocava de roupa na frente do meu avô. Não trocava de roupa. Eu lembro, meu avô saia do quarto, a gente saia do quarto, mas não trocava de roupa. Isso não desmerecia ela. Ela não era submissa. Eu não via isso na minha avó. Então, o gorujo ali fala assim, ai, que eu não vou agradecer meu marido porque ele não anda em mim. Gente, ninguém manda em ninguém. Eu nunca achei, assim, que alguém, que eu fizesse alguma coisa porque alguém estava me impondo a fazer aquilo. Entendeu? Eu sempre ocupei o meu espaço e o outro ocupa o espaço dele. Só que tem mulher que ela não ocupa o espaço dela. Ela não ocupa. Não adianta. Não adianta você falar pra ela que é assim, assim, assim. Ela fala, não. Eu não sei fazer isso. Eu tenho vergonha que nem você falou. E é assim, assim, eu acho que o mundo veio, assim, de uma maneira, uma mudança, saiu daquela coisa, assim, de família, de pessoas se respeitando antigamente. Eu vou falar, eu sou assim, eu gostava que alguém puxava a cadeira pra eu sentar. Eu achava legal isso. Ah, que delícia, eu também gosto, viu? Ah, você é chique, né? Nossa, eu achava maravilhoso aquilo, gente. Eu adoro. O cara é machão porque ele fez isso? Não é. Um pouquinho de gentileza não faz mal pra ninguém, né? Não faz mal pra ninguém. Quando o ser humano prestar atenção que não confundir as coisas, dizer, eu sou livre, não preciso que ninguém abra a porta do carro pra mim. Gente, eu fico sentada esperando abrir a porta. Até com meus netos, eles fazem isso. Abra a porta pra mim, pra mim descer. Eu não vou abrir a porta. Então, isso, eu acho que isso é ser mulher. Entende? De ser carinhada, ser cortejada. E não diminui a sua força. Não diminui a minha força de lá, de brigar, de xingar. E eu adoro. Quando alguém, tô na porta do ônibus, alguém fala, pode entrar. Gente, é coisa mais linda. Eu acho isso, eu acho chique, eu acho de respeito. Os meninos lá na quadra... Nossa, primeiro... Sou testemunha. É. Do amor e respeito. É, primeiro a Cecília. Cecília, você quer isso? Pode estar todo mundo ali. Não, peraí, deixa a Cecília primeiro. Então, isso, eu conquistei. Gente, isso é ser mulher. Não, porque tem umas feministas que elas acham que vivem sozinhas. Tem que chegar quebrando, né? Chegar quebrando, não é isso. Você tem que chegar e se impondo. E eu sempre falo isso. Eu não sinto mal quando alguém puxa a cadeira pra eu sentar, quando alguém abre a porta. Hoje eu fui no... Porque minha carteirinha venceu de ônibus. Eu fui lá pra fazer a troca. Gente, lá é uma loucura. Aproveitar e falar pro seu prefeito, mudar um pouquinho aquilo lá, porque é uma judiação. Tem umas senhorinhas que ficam lá três, quatro, cinco horas lá. Verdade. E fica o dia inteiro um calor desesperador. Então, tinha que mudar a maneira de... Eu cheguei lá, falei, bom dia. Daí, o rapaz que tava na porta, já abriu pra mim, eu entrei. A menina foi... Aí, eu falei, tem muita gente? Tem sim, minha senhora. Eu falei, como que eu faço? Eu não posso ficar aqui todo esse tempo, eu tenho mais compromisso. A senhora não quer agendar? É, pode agendar? Pode. Falei, por que esse povo fica aqui? Se pode agendar? Quer dizer, aí eu falei, ela quer agendar pra amanhã? Eu sei, ela quer que orar. Falei, gente, alguma coisa é errada, não é possível. Falta de comunicação, né? Falta de comunicação. Por quê? Tem que avisar, então, esse povo, pelo rádio, pela TV, que assim, que pode fazer agendamento. Você não precisa ficar lá. E aí, eu fiquei pensando, falei, gente, que gentileza da menina, que gentileza do rapaz. Eles são funcionários, não tem culpa de ter um monte de gente lá. E todo mundo fala, nossa, porque lá é um calor, porque ninguém fala pra gente desde... Eu fui lá hoje, eu falei, eu fui mesmo pra ver como é que era, porque o Jair ia brigar. E aí, quem não se comunica, se comunica. Às vezes, a falta de dormir, não pode ter conselho de lá. Eu marquei, aí até ela falou, eu queria marcar. Eu falei, não, eu quero marcar pra segunda-feira. Ou terça-feira, daí marquei pra terça. Daí, oito horas da manhã, a senhora vem, falei, gente, o que que é isso? Custa nada, né? E era uma mocinha que estava sentada lá, muito educada. Quer dizer, aí o povo chega lá, já fica xingando uma pessoa, sabe? E é mais as mulheres que brigam, que os homens não brigam. Ficam quietinhas. Ficam quietinhas. Não porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que lavar roupa. E alguém tem alguma coisa a ver com ela, tem que lavar roupa? Não tem. Então, eu acho assim, nós mulheres, também não tô criticando as mulheres que não gostam de obra de porta, de dar oligância. Não faço conta, não. Ó, nós gostamos, viu? Nós três aqui. Eu adoro ser cortejada. Eu acho a coisa... Ó, isso me faz sentir mulher. Sabe aquelas músicas de Roberto Carlos, que corteja as mulheres? Olha. Vamos pensar nisso. Tá certo. Tem muita coisa errada? Tem. Vamos brigar pelo errado, mas vamos agradecer o que Deus não Deus der, que é esse carinho, esse... Eu acho que você não devia ter convidado pra eu vir falar das mulheres, porque eu adoro as mulheres. Adorei, adorei. Eu vou aqui, vou brigar, pedir meus direitos. Que direito? Os direitos meus, eu já nasci com ele. Com certeza. Mulher, mãe, vó, tia, sabe? Eu já nasci com meus direitos, né? Você nasceu com os seus, você... Ele nasceu com os seus, então vamos brigar por um mundo melhor. Um mundo melhor. Mas é o que a gente falava no começo, esse individualismo, né? Os meus direitos, e os do outro. Do outro, gente. Eu só penso nisso. Eu quero os meus direitos, seja igual o seu, seja igual o dela. Quero brigar por uma sociedade onde tem ensino, onde tem educação, onde tem cultura. Hoje eu estava no ponto do outro, o menino veio e falou, Cecília, quanto vai começar com a proeira? Eu falei, filho, o professor saiu, porque ele teve uma... Mas eu vou... Ai, Cecília, porque eu gosto de ir na quadra. Um garotinho desse ano. Eles adoram ir na quadra. Hoje eu estava lá. Coisa, tinha uns cinco lá junto comigo. Não vai ter maracatu? Não vai ter maracatu? Eu falei, não. O Tajubá vai descansar um pouquinho, então não vai ter. Aliás, uma figura ótima, um beijo do Tajubá. É, também. Um abraço. E aí, posso mandar um abraço pro Robson? Pode. Ô, Robson, coisa boa. O Robson, eu falei assim, Porque a minha família toda me apoia. Todas as minhas loucuras, minha família está junto. O Felipe é tudo na minha vida, né? O Matheus também. O outro, meu neto que é happy. Então, todos eles. E agora minha filha, a porta-badeira, voltou. Linda, maravilhosa, nota 10, estandarte de ouro. Estandarte de ouro. Então, vou reclamar, vou querer mais direitos? Não. Então, não. Aí eu falo assim, o que eu tenho já é o suficiente. Eu vou brigar sim. Vou brigar com o mundo melhor. Para amanhã, os filhos dos meus netos aí, ter um mundo bem cor-de-rosa, bem azul. Do jeito que eles quiserem. Entendeu? Quiser gostar do azul, gosta. Quiser gostar do cor-de-rosa, gosta. Então, é isso que eu quero. Um mundo que a gente possa falar assim, eu tenho direito a um livro e não a uma arma. Tem que bater pausa. Gente, é essa sociedade que eu quero. É essa sociedade. Para isso que eu vou brigar. Vou mesmo. E vou brigar. E o Robson sempre está do meu lado lá. Conheço o Robson desde pequeno. Cresceu junto comigo. É como se fosse meu filho, sabe? Assim, como não? Para mim, já era meu filho. Era meu filho. E se eu estou triste, ele sabe que eu estou triste. Então, é assim, às vezes até acontece um pouquinho de ciúmes com um ou outro. O Itajubá também é a mesma coisa comigo, sabe? São gente que faz os projetos lá comigo. E é de uma grandeza tão grande assim. As pessoas ficam assim. Nossa, Cecília, como que você consegue? Não eu consigo. São esses parceiros. O Robson agora vai levar balé lá para as crianças também. Ele vai dar balé lá. O universo conspira. É a luz, né? É a luz. Aí ele falou sucessivo. Agora, em abril, a gente começa. Porque ele tem o Instituto Robson Coriótipo. Então, ele vai trazer para lá e vai dar aula de balé para as crianças do bairro. Ó, coisa boa, hein? Coisa boa, estou chegando. Coisa boa para a cidade. Está chegando. Muito boa, gente. Está lá. Formação de cidadania. É, até esses dias eu estava falando, a gente tem aula de percussão. Aí, minha filha nem sabe o que eu vou falar isso, não é? Eu queria, eu estava pensando esses dias, conversando com uma pessoa. Se a gente começar a fazer aula de casal de mestre, sete par de bandeira. Porque eu até não tenho uma ideia. Ah, deve, deve. A gente conversava isso hoje, né, André? Viu, né? A minha casa, eu estou dando aula de samba para as meninas. Ah, ó. A casa dela tem samba. Se você quiser, dona Cláudia, pode dar espaço. Eu peguei ela em casa lá. Eu peguei ela em casa lá, saiu a menina o ano todo esse ano e agradou bastante, viu? Todo mundo viu a recuperação dela no samba, assim, de 3% para 10% e aí melhorou um 7%, viu? Todo mundo não acreditou que viu ela. Então, Márcia, mas se você falar que vai, eu não tanto aluno para o samba. Márcia, olha que bacana, olha, já está nascendo aqui um projeto de samba. Porque o Felipe fez curso em São Paulo, Cisne, lá no São Paulo ele fez o curso de mestre, sabe, parte de bandeira. Ele fez de mestre e sal, né? Então, o conhecimento que ele tem, dá para a gente estar passando. A Cândida tem. Eu vou conversar com ela para ver se esse ano a gente conseguia fazer, porque não tem mais salva para a irmã dele em Taubaté, gente. Verdade. Entende? Tudo bem, eu acho lindo trazer de fora. Temos umas pessoas, tem gente. Mas se a gente puder formar, a gente tem muita gente. Formar de criança, gente, é. Formar as crianças, sabe, assim, tudo tudo. Vamos ver, né? O calendário hoje, né, reservou o dia 8 para as mulheres. Mas vamos falar dos meninos, né? Vamos dedicar um pedacinho do programa para os meninos hoje. Márcia, as referências masculinas da sua vida, né? Quem foram e por que suas referências? Então, masculino pode dizer, eu posso dizer que, tipo assim, eu não tive pai, né? Foi criado sem pai, nunca conheci. Eu posso dizer que dia de hoje, meus irmãos, meus tios, teve bastante presente na minha vida. Que legal. A educação, que tipo assim, eu fui criada pela minha avó. Minha avó tinha 13 filhos e 4 adotados. Ah, que lindo. E o maridão que está saindo do seu lado agora, né? É, sim, com certeza. Uma pessoa maravilhosa de luz. Só tenho a agradecer a Deus por ele. É uma pessoa muito boa. Resgatei ele de muitos problemas. No dia de hoje, não vou nem dizer o que aconteceu, mas, tipo assim, hoje ele é uma pessoa que até os familiares dele falam que precisava eu lutar no caminho dele. Que a família desacreditou e hoje o homem que ele é, ninguém acredita. Que ótimo. Que lindo. Você fez a diferença, olha. Que legal, que legal. Fico contente, muito contente. Cecília, você falou do seu avô, mas você tem muitos meninos, muitos homens na sua vida. Nossa, eu tenho muitos homens na minha vida, gente. Mas o meu avô era, assim, nossa. Aquele meu avô era negro. Negro era a minha bisavó na sua nossa sala. Então, a gente veio de uma família, assim, e aí, meu avô casou com uma alemã. Então, por isso... Ah, esses olhos azuis vêm da Alemanha. A minha avó era alemã. E meu avô era negro, mas negro. Aqueles negros que o Felipe queria ser, que nem ele. Eu falei, ai, como era linda a cor dele. E ele foi sempre uma pessoa tão bem resolvida, mas tão bem resolvida, assim. Sabe, teve os filhos, criou todos os filhos, nunca tinha problema. Eu falei, né, do episódio que a gente... Ele sempre morou com a gente, né? De uma certa idade. Aí, meu pai tinha uma casa grande, deixou uma casa e fez uma casa junto com a gente. Para os meus avós, para os dois, que os filhos casaram, né? Mas eu sempre tive ele como referência e meu pai também. Só que o meu pai tinha uma coisa assim... Ele era militar e ele só tinha filha mulher. Ele teve cinco filhos mulheres, para depois ele ter homem. Então, a gente tinha que fazer tudo o que ela não fazia. Olha! Pescar, caçar rã, tudo o que o meu pai fazia, eu tinha que fazer. A minha irmã morria de medo de rã, coitada. Tinha pavor. Então, meu pai chegava na quarta-feira, era dia de pescar. Quarta-feira é sagrado. E cada semana era o que tinha que ir com ele. E eu não via a hora de fazer o rodízio para chegar a minha vez. Aí, eu brigava com a minha irmã, ficava falando para ela. Ai, fala que você não quer, fala que você não quer, porque eu tenho paixão para pescar. Mas não consigo pescar. Eu ponho a vaga lá, mas não pesco. Mas eu adorava ele pescar. Então, eu tinha meu pai também como referência masculina, que foi, assim, rígido, muito, muito, sim. Mas nunca deu um tapa no filho, entende? Ele era duro de chamar atenção, de brigar, de falar, mas... Sempre educou com, assim, a gente briga. Uma soubvia do meu pai. Bastava. Ninguém mais falava. E ninguém ia dormir sem pedir a benção. Aí, tinha aquilo. Se a gente deitava, ele ia... Você não esqueceu de nada? Tinha que pedir a benção. Então, a gente... Era uma coisa, assim, bonita. E a Gabriela, mãe do Felipe, ela traz isso até hoje. Olha só. Pede a benção para mim. Essa mãe, você bençoe, filha. E ela costumou a ideia de pedir para o meu avô, porque quando o meu avô faleceu, ela já tinha seis anos. Faz parte da boa educação, né? É. Então, e na família do... Na família do Felipe, a avó dele, também tem a mesma coisa, assim, de pedir a benção, de ter, assim, aquela família não católica, assim, uma família que respeita, assim... Eu acho que a benção nunca é demais. Porque quando você fala, benção, papai, Deus te abençoe, meu filho. Então, aquilo lá, pronto, preencheu o seu dia. Com certeza. E tinha para o meu pai, tinha que pedir, assim, benção, papai, não era, assim, benção, não. Eu acho que todas as marias têm um João junto com ela, né? Tem. Que é a força da mulher, é o que eu falo para todo mundo. Talvez, mulher, não é só igual os outros falam assim, ah, você é travesti, você é mulher, você é homem, não. Eu acho que cada ser humano tem uma mulher e tem um homem junto com ela. Que é a força, né? Que é o que eu acredito. E aí você falou uma coisa muito bacana, Márcia, uma coisa muito bonita. Você falou que acorda seis horas da manhã, hora. Seis horas da tarde, hora. Noite, hora de novo. E dou a benção para ele trabalhar ainda. Olha só, né? Então, é bacana essa coisa forte em você também, né? Do espiritual, né? Você muito fortalecida na sua fé, que é uma coisa bacana e é uma coisa muito da mulher também, né? Ter os seus apegos, né? A sua fé em tudo, né? No futuro, nas pessoas, na natureza. E como a gente está chegando agora ao final do programa, eu queria que vocês duas, né? Vou começar pela Márcia. O que que você sonha, pensa, deseja para as mulheres, né? Dessa sociedade que a gente vive hoje para um futuro e que a gente não sabe qual vai ser? Eu desejo não só a ela, mas a todo o povo brasileiro do mundo, mais amor, mais respeito, mais dignidade, mais sinceridade, mais companheirismo. Que fazendo isso, eu acho que já é o meio caminandado. Olha, a Márcia já falou do que eu acho que a gente precisa realmente, é isso, é companheirismo. É a gente aceitar que se a gente não melhorar o mundo, não melhora. Então, vamos a gente fazer o melhor e fazer com que a sociedade melhore pelas atitudes da gente. Porque não adianta você cobrar e não fazer. É, e como a música, né? Já dizia, como o poeta já dizia, quem traz no corpo essa marca, né? É. Possui a estranha mania de ter fé na vida. E é assim que a gente termina o programa de hoje, com fé na vida. Obrigada. Obrigada.